Soltando a voz, assim Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Como é que é? O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um ser nativo dela que existe O brilho de cabelo meu amador Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele brilho de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Só vocês Uma coisa boa No mundo contigo Pra gente chorar A paz e as luz Só chega a hora de ir para a cama Mas o que for essa é verdade E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um ser nativo dela que existe O brilho de cabelo meu amador Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele brilho de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Tá bom demais, obrigado gente